O que falam de mim? Eu só fui beijada por um garoto. E já faz muito tempo. Que isso? Quem constrói uma casa dos sonhos com 36 banheiras e só um banheiro? E eu queria tomar banho antes de me formar. Nossa, você é tão profundo. Preciso mostrar pra vocês uma coisa. Meu pai vai me matar se souber.